Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Tubarão! Boa sorte! DG do França! Eu sou o Ribi, grito, puxa aí Rô, 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 rô É só os índios mais pesados da tribo que incendia em São Botânio Da Aldeia! É só os índios mais pesados da tribo que incendia em São Botânio Da Aldeia! São Botânio Da Aldeia! Sempre quis fazer isso Eu também Ha, então faz isso, porra Yo, grande final, cê cai no abismo Você tem rima bem, mas vai perder pro nervosismo Porque é a diferença que eu já pude perceber Cê tá tão em choque que nessa bolota eu vejo medo de perder Quando os dois MCs tem qualidade Vai vencer que rima bem quem age com naturalidade É só uma dica pra você Eu vou no free Cê não vai pro dia 15 se eu te matar aqui Mas tá tranquilo sabe que é sem problema Quer falar até de nervoso Se é nervoso eu já acesto teu sistema Tipo sistema nervoso que minha rima é bélica Eu sou tipo de sistema pois é periférica Então te prepara pois cê sabe cê é chacota Você falou até que veio medo na minha bolota Mas sabe que cê não encaixa nesse instrumental Fracassado não é balota, balota no nacional Falou de sistema esse verso foi simbólico Eu não aceito clichê porque eu sou imune ao lógico Essa aqui é batida pra matar esses mongoloides Seu sistema não é sanguíneo é só de androide É de androide mas eu já me assemelho Eu rimo pra não ter que ver nas ruas vários glóbulos vermelhos Por isso sabe mano que agora eu já me adianto E no quesito verso aqui eu sempre te espango É, glóbulos vermelho tá na rinha Prefiro ser dragão de olhos azuis pra guspir sa fogo nas linhas Essa aqui é diferente a seu moleque Não adianta cê falar de glóbulos se não tem biologia com rap Mas cala a boca pois você é vacilão Você é dragão de olhos azuis só que eu não sigo seu padrão Até porque cê sabe mano que eu já escolho Sou dragão de olho vermelho pois tô com sangue no olho Cê não segue meu padrão vai na fé mas vai seguir meu patrão Porque eu sempre sou dono onde eu boto meu pé Essa aqui é a batida cê sabe na sessão Cê não segue os padrão mas vai perder pros pretão Eu também sou pretão aqui na sessão E não vem com esse papo que eu vou seguir o patrão Até porque sabe que eu tô na destreza Foi fazendo um pequeno negócio de rima que eu fiz minha grande empresa Uou que batalha meus amigos Não cai o nível pai os moleque é brabo velho É muita rima inteligente tio Eu imagino que mano Os neurônios de vocês devem estar ali ó Pim, pim, pim Trabalhando e dando sentido a tudo que foi falado aqui velho Você fica Oh Oh Nossa Eita Hum É assim velho Quando a rima é inteligente você fica Hum Ai Tá boa É tipo isso não é mano Fala a verdade não é mano Você fica Eita É isso Temos as regras Temos aquela regra Você tá ligado a transmissão né Galera é o seguinte a Batalha da Aldeia Tem parceria com a Twitch Claro a transmissão aqui E tem palavras dentro da plataforma que não podem ser ditas E uma das regras básicas é não dizer essas palavras Que são palavras ditas Sabe com um certo tipo de xenofobia Preconceito E é uma parada gringa Tá ligado mano É uma parada nossa E tudo Porém a gente não pode falar essa palavra aqui na plataforma É um bagulho que dá problema pra nós Então a gente colocou isso como regra Tá mano Infelizmente temos essa parada velho Tipo É como se fosse uma palavra você ser tipo Tipo sabe Então é isso Perdão hein rapaziada Então mano tranquilo Foi uma construção velho Você nem percebeu velho Eu não tinha percebido Tá? Vou falar pra vocês Passou? Aqui é batido A produção tava falando Então Yeah Jesus é Rei 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 Um salve meu mano da ira Eu Pá 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 Tipo assim Tipo assim É Uh É É Sabe que eu te supero Você vai perder de 2 a 0 A situação pra esse MC que se complica A sorte é que você já pode chegar na final E os dois se classifica Mas cê sabe que o exec é muito diferente Eu tô tipo um professor Quando eu tô fazendo minha rima improvisada Eu falei até de classifica Mas quando o professor fala Classifica de boca fechada Então Melhor cê não falar nada Pois saber que eu tô na parada Por isso cê sabe que eu esbanjo Se O quesito é freestyle Com certeza te garanto que agora eu já manjo É que Infelizmente Esse cara nunca aqui raciocina É que te assassina Você tá falando que não deve se atreve Mas a única coisa que você tá devendo é rima Eu não tô devendo rima Tô pagando que a minha vida Em cada batida prova que eu sou veloz Você falou que é professor e mandou eu ficar calado O mal do Brasil é esse Não dá espaço de voz Por isso que você só fala aquilo que cê acha que tá certo E não deixa as opiniões Por isso que agora eu vou te quebrar Não foi mesmo Você disse que vem pra quebrar os padrões E falando que vai calar a boca Joguense Tem que entender né mano Que agora continua Você quer ser o professor da aula em quadro Mas em quadro nós não dá aula Já nós toma na rua Por isso que você tem que analisar Cada coisa que cê fala Só a rima né Bem vinda Cê falou que vai ganhar de mim De dois a zero Eu vou ganhar de três a zero Que fica melhor ainda Aí ó Você quer falar até de espaço de voz Mas infelizmente você é freguês Você tem que aceitar que a gente tá roubando a cena Então não é espaço de voz Vão ter que dar o nosso espaço de vez Aí por isso que eu tô te explicando um bagulho Você não tá entendendo mano Que eu vou te bater É claro que cê tem que ficar em silêncio Que isso aqui é uma aula Fica mais fácil de se aprender Eu não tenho espaço de vez Espaço é espaço sideral Por isso né mano Que toma um tapa Eu não sou o primeiro homem Que pisa na lua Sou o primeiro homem Que vai pôr uma baixada no mapa Essa é a diferença entre nós Você já tá ligado Que você tem que entender Já você não vai ter o seu espaço Nem se você apertar o CTRL C É tipo CTRL C Mas cê sabe que infelizmente Esse cara que nunca cumpriu seu papel Você nunca é fiel Cê perde Pézequiel Sua mente tá travando Aperta CTRL ALT DEL Acho que cê não tá Entendendo tudo que eu tô fazendo Por isso cê sabe que você perde Nesse versado Você quer falar até de lua Então vai para a lua Que não vai ter a vingança dos derrotados Não vai ter a vingança dos derrotados Cê sabe que agora eu tô na pista Ele falou CTRL ALT DEL CTRL ALT DEL Letal seu nome da lista Esse é o botão Essa aqui é a sessão Você já tá entendendo Meu parceiro que cê trava Na verdade mano Eu não preciso de botão De espaço nem PC Eu só brinco com palavras Pode pá Mas cê sabe que infelizmente Quando brinca com palavras Esse cara não se aplica Falou de espaço sideral Eu tô no meu espaço Se der algo errado Eu te dou uma dica Pra quem sabe cê rimar como eu rimo Por isso sabe que a Zequiette assassino Não adianta sabe que no quesito freestyle Eu sou muito mais brabo Por isso que eu já te elimino Tudo bem né mano Só que você não é sagaz Até porque cê sabe que você não é capaz Você falou se der algo errado Mas nunca vai dar errado Naquilo que cê tem certeza que faz Então na vida nunca que vai dar errado Eu sou um gato idiota Faço conteúdo cê anota Até porque contra mim capota Fracasso cabaço no espaço Esboço da derrota Uuuuuuuu Puta porra ladrão Auuu 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 Isso não é gato transando no telhado É a reação do tio Bob Perante essa batalha meu amigo Auuu 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 Meus amigos Obrigado velho Obrigado velho Parabéns Superou aquele round lá que eu tinha falado Esse round foi sinistro Esse round foi sinistro Melhor round da noite na grande final da BDA 230 Ai Cadê essa fadinha essa fadinha Essa daqui ó Oi Tudo bem Bora se encontrar dia 15 de maio Os dois aqui estarão presentes também Tem umas amiguinha Dia 15 de maio Esquenta a BDA Tá empatado a votação? Tá empatado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh my god Oh my god 1% de diferença Terceiro round da casa Vamos que vamos Brasil Vocês são os reis da discórdia É o último round da noite Último round da noite Último round da noite Último round da noite Quem começa? É Zeque na voz Tubarão responde E o que vocês querem ver? Chegou Chegou o grande momento Eu quero ver sangue Chegou o grande momento Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo Aí pulo errado Uou, 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 uou E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver E o que vai correr? E o que vai correr? E o que vai correr? Você quer usar essa arma, eu perdi por causa de uma palavra Isso não foi justo, foi o karma Aí, mas pode ir pra que eu faça o meu free Cê perdeu por causa de uma palavra Mas essa é a arma do MC Então, minha mente é mais concreta e completa Por favor, use essas palavras de forma correta É a arma do MC, então por favor repete Sabe o nome da minha arma? É DK47 Então, cê tá ligado agora na batida Minha arma é arma G-DOM, apocalipse na tua vida Mas cê já escuta MC, dá por isso que eu tô no flow Então abaixa sua arma, levanta a mão e faz roll Aí, por isso cê sabe mano, a rima que segura Eu sou Tony Stark, não é arma, é armadura Levante sua arma, levante a mão e faz roll Então levante a bola, domina o peito e faz gol Essa aqui é a diferença, cê tá ligado, é segredo Você vai voltar pro Maranhão hoje cedo Mas eu sou neto, por isso que eu incendeio Se é futebol, ganha batalha, pô, pro meu voleio Aí, isso cê não tá entendendo, a rima é enorme Então chama o BC1 que acerta onde a coruja dorme Você falou de voleio, entra em declínio E se joga vôlei você pega o saque do meu raciocínio Então, eu lembro até da seleção Volta pro vôlei, cê perde na aldeia pro Bob e pro Lucão Terceiro round na casa, tá acabado Agora é o grande momento Finish him Um minuto pra você de casa Decidir quem será o campeão da noite É agora, quebradinho, é agora Os dois estão garantidos na final Lá no dia 15, tá ligado? Com 16 MCs, valendo 10 mil reais É o nosso evento do Esquenta BDA 5 anos Vai ter esses MCs aqui, mais alguns convidados especiais Semana que vem tem a última seletiva Então, espero vocês semana que vem Neste mesmo horário, às 8 horas da noite Da próxima segunda A última seletiva do Esquenta BDA 5 anos Pra esse dia maravilhoso, dia 15 de maio Batalha vai no 10 mil Show de MC Hariel Hariel, tá ligado? Vocês tá ligado, MC Hariel, né família? Tá ligado? Dono de vários hits aí Show de Aldeia Records E meus amigos Sorteio de um Jeep zero quilômetro O carro vale mais de 70 mil reais Você vai conseguir, na nossa live, participar Mas antes de falar desse Jeep Tem também um iPhone e um PC Gamer pro sorteio Então, meus queridos Ó, aqui ó, embaixo Escreve no chat Exclamação sorteio O link vai te levar Pra essa oportunidade Além de você assistir a live De grátis, tá ligado? Você acessa esse link E participa do sorteio Tá ligado, mano? Vem com nós Vem com nós Vem com nós Obrigado Ó, eu vou agradecer aqui Todas as pessoas que deram um sub Pra nós hoje DRD, mano Fez uma doação aí De 4 em 20 Salve DRD Diretamente da gringa Estados Unidos Brota pra cá logo, Bob Ó, DRD Tô ligado que você organiza Uma batalha muito foda aí Nos Estados Unidos Uma batalha pra brasileiros Aí, família Moleque que tá no corre Em breve, mano Se Deus quiser Quando isso passar BDA In USA Se Deus quiser E, mano As pessoas que se inscreveram hoje No nosso canal Deram um sub Fenismo Sempre somando com nós Bertine Gabi Muito obrigado, querida Adriano P. Silva Sempre conosco aí Já Mano, Adriano P. Silva Deve estar desde o primeiro mês Com nós, velho Mais de um ano quase E o Farra Pop B Salve Farra Pop B Obrigadão de coração E, ó Eu vou falar agora Quem tá confirmado Pro Esquenta BDA Que se classificaram aqui Já foram feitas Três seletivas com essa E a última seletiva Semana que vem E quem se classificou Nessas três seletivas? Guri Do interior de São Paulo WM Representante de São Paulo Nacional Kant MC Que foi classificado E convidado também Gomes Do Distrito Federal Que foi classificado Apolo Tá ligado? Apolinho voltou com tudo, mano Quem tá com saudade do Apolo Foi classificado na primeira seletiva Se não me engano Ezequ E Tubarão Tá ligado? Isso que a gente tem Mais de oito MCs Nós temos dez MCs Pra confirmar pra vocês Tá ligado? Dez MCs ainda Vão ser confirmados Durante esses dias Até o dia 15 Então, mano Vai vir MC De muito lugar do Brasil MC que vocês gostam MC que tá Mano Naquela falta de rima mesmo Que a gente tá sentindo Falta mesmo Tá ligado? Então, mano É isso E agora Vamos Vamos ao Anúncio do título Da BDA 230 Classificatória pro Skate A BDA 5 anos Dia 15 de maio O campeão É Ezequie Primeiro título Do Maranhão Na BDA E aí Parabéns Faz um freestyle aí Salto que tá dentro Desse coraçãozinho aí Pro golpe eu não volto Nunca mais Vou dar seu preconceito Dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF Nós cancela Descarrega o pente todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do...